Olá, esse é o último vídeo dos valores da comunidade Nikkei e eu gostaria de encerrar essa série falando de gratidão, gratidão ao Bunkio, gratidão à comunidade Nikkei e a certeza de que se trata de um sentimento compartilhado por toda essa comunidade. Tomás de Aquino foi um grande pensador, ele viveu ali na chamada média idade média, não era nem a alta idade média muito próxima do Império Romano, mas também não era tão grudadinho no Renascimento. E Tomás de Aquino, ele se chamava Tomaso, da cidade de Aquino, e virou santo. Aí então, para nós, Santo Tomás de Aquino, como quando é antes de consoante, o santo vira são. Antes de vogal fica santo. Então, Santo André mais São Bernardo. Então, São Tomás de Aquino. E ele escreveu um tratado sobre a gratidão. E ele afirma que a gratidão tem três níveis. O primeiro nível é um nível de mero reconhecimento, de mero diagnóstico. Funciona mais ou menos assim. Eu, pensando aqui com os meus botões, admito que você me fez uma coisa de bom. Você me trouxe um benefício. Você me fez uma coisa boa e tornou a minha vida melhor. E eu diagnostiquei isso. Eu reconheço. É um reconhecimento intelectual. Então, eu aproveito para dizer que eu tenho gratidão pela comunidade Nikkei, gratidão pelo Bom Kyo, por tudo que de bom fez para mim ao longo da minha vida. Eu reconheço. Eu reconheço. É uma questão de constatação. Saiba, isso pode não acontecer. Você pode passar pela vida sem perceber que as pessoas te fizeram uma coisa boa ou sem reconhecer que as pessoas te fizeram uma coisa boa. Mas, nesse caso, há esse reconhecimento. Aí você dirá, pô, mas esse reconhecimento por ele mesmo não basta. E nós estamos muito de acordo. reconhecer. E, por isso, a gratidão requer um segundo nível, que é um nível onde, além de reconhecer, você realmente quer que aquele que te proporcionou uma coisa boa se sinta bem, viva bem, que o mundo o trate bem e que ele tenha sorte na vida, que ele consiga alcançar os seus propósitos e assim por diante. Então, é claro que o meu reconhecimento pela comunidade Nikkei e pelo Bom Kyo é também de segundo nível. Porque, além de reconhecer que sempre me fizeram muito bem, ainda eu realmente quero que o mundo os trate bem, que o Bom Kyo alcance tudo o que deseja alcançar e que todos os integrantes da comunidade Nikkei vivam bem e sejam felizes. Bom, aí você olha e diz, esse segundo nível é uma espécie de torcida, né? Olha, tomara que você se dê bem na vida, porque, afinal, eu sou grato a você. Mas nós poderíamos cojetar um terceiro nível de gratidão. E, nesse nível de gratidão, primeiro, eu reconheço que alguém me fez uma coisa boa. Segundo, eu quero muito que essa pessoa que me fez essa coisa boa se dê bem na vida. Mas, agora, eu vou interceder, eu vou agir e eu vou fazer com que o mundo traga alguma coisa boa para quem me fez o bem. É o terceiro nível de gratidão, é um vínculo, é um compromisso, é uma obrigação. Nossa! Você olha e diz, e agora, professor? Agora, o que eu tenho a dizer ao Bunkio e à comunidade Nikkei é que eu me sinto vinculado, eu me sinto participante e eu me coloco à disposição para poder proporcionar o que de melhor eu puder para que possam, para que possam, de fato, viver felizes, para que possam, de fato, alcançar o que pretendem. Portanto, a minha gratidão preenche os três itens da gratidão de Tomás de Aquino. Eu reconheço, eu espero e eu intercedo. Se você olhar as palavras usadas pelos diversos idiomas ou nos diversos idiomas para a gratidão, verá que elas estão distribuídas nesses três níveis, no inglês e no alemão. Os verbos são to think e to denken. Esses verbos são derivados do verbo pensar. To think e to denken. Olha que loucura! A gratidão para os anglofônicos e os germanofônicos, ela é de primeiro nível, pelo menos na esfera linguística. É uma questão de pensamento e de diagnóstico. Eu penso que você me fez o bem, eu reconheço. Já italianos, espanhóis e franceses, eles estão no segundo nível de gratidão quanto ao idioma. Por quê? Porque quem dá as gráfias é como se abençoasse. O sacerdote diz que Deus te abençoe, dar as gráfias é como dizer que o mundo te abençoe. Da mesma maneira, gratie, gratie, eu te dou as graças, espero que o mundo te trate bem. Assim também, merci, estar à mercê de que você esteja à mercê de um mundo ameno. Então, queridos integrantes da comunidade Nikkei, O único idioma que esbarra no terceiro nível da gratidão é mesmo o nosso, o português. Você talvez não tenha se dado conta da extensão da palavra obrigado. Eu me sinto obrigado, vinculado, associado, irmanado e farei de tudo para que o mundo os trate bem e a vida vos seja amena, a melhor possível. É este o sentimento que encerra esta série de vídeos sobre os valores da comunidade Nikkei. Gratidão minha, gratidão de vocês, gratidão pela vida compartilhada. Fiquem bem. Gratidão. Gratidão. Gratidão.